R de 1 quarto polegada, que proporciona imagens nítidas e detalhadas mesmo em condições de pouca luz. Com sua capacidade de gravação em 1080 polegadas e seus um ótico de 30x, esta filmadora é uma ótima opção para quem deseja criar vídeos de alta qualidade. A HDR CX160 também possui um estabilizador ótico de imagens Chad Shot, que ajuda a reduzir a vibração da câmera ao gravar em movimento. Isso é especialmente útil quando se grava caminhando ou em um veículo em movimento, pois ajuda a manter a estabilidade da imagem e a evitar tremores indesejados. Em termos de conectividade, a HDR CX160 possui uma variedade de opções, incluindo uma porta HDMI, uma porta USB 2.0 e uma entrada para microfone externo. Isso permite que você conecte a câmera a outros dispositivos, como um computador, uma TV ou um sistema de som, para visualização e edição de vídeos. Para tornar a captura e edição de vídeos ainda mais fácil, a HDR CX160 vem com software de edição Play Memories Home da Sony. Este software permite que você edite seus vídeos de forma intuitiva, adicionando efeitos, transições e trilhas sonoras. Você também pode compartilhar seus vídeos diretamente nas redes sociais, como Facebook e YouTube. Em termos de armazenamento, a HDR CX160 vem com uma memória interna de 16 GB, que pode ser expandida com um cartão de memória Memória Stick Pro Duo SD e SDHC e SDXC. Isso oferece bastante espaço para armazenar seus vídeos e fotos sem precisar se preocupar com a falta de espaço. Em conclusão, a Sony Indicom HDR CX160 é uma filmadora compacta e versátil que oferece recursos avançados, como gravação em alta definição, zoom óptico de 30x e transmissão ao vivo para o YouTube. Com sua capacidade de gravação em 1080 polegadas e seu estabilizador óptico de imagens de adshot, esta filmadora é uma ótima opção para quem deseja criar vídeos de alta qualidade. Além disso, o software de edição Play Memories Home da Sony torna a edição e o compartilhamento de vídeos ainda mais fácil e conveniente. Precisando de filmadoras usadas é só me chamar no WhatsApp de 16 ou 991235146. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo e se inscreva no meu canal. Obrigado pela sua visita. Atenciosamente, José Carlos.